Não estou disposto a esquecer seu gosto de vez Acho que é tão normal Dizem que sou louco, por não ter um gosto assim Um chá de fio não gosta de mim Jogue-se umas vossas no chão Me agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Por uma casinha de sapê Jogue-se umas vossas no chão Me agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Por uma casinha de sapê Isabe, 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 Isabe Meu bem, querendo É segredo, é sagrado Estar sacramentado Meu bem, querendo Meu bem, querendo Meu bem, querendo O que é sofrer para mim Eu sou jurado O que é sofrer para mim O que é sofrer para mim E eu sou jurado Vim andar de barra Quero poder jurar Que essa paixão jamais será Apenas palavras Pequenas palavras Bonito Palavras pequenas Palavras pequenas Palavras Sabe, já faz tempo Eu queria te falar E as coisas Entravam no pedido Saudade Já não sei se a palavra Cê tá pra usar Ainda Lembro do teu jeito Não te trago Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza Deixe mundo Não te trago flores Porque elas são teu encarregação Te trago os restos Simples Quais que fiz em coração Você me tem fácil demais Mas não parece capaz De cuidar do que possui Você surgiu e me propôs Que eu te deixasse Lembrar E disse Vai Eu não fui Não Não faz assim Não faça nada Por mim Não vá pensando Que eu sou seu Meu olhar Ao cruzar com o seu Penetrou No seu corpo Febril O verbo O verbo O verbo O verbo O verbo O verbo Chama pra mim Acabar Com todos os olhos O mundo Pogue assim Se invada o coração Na mais perigosa Da razão Esquece Não é essa coisa Loçosa Mas não perigosa Da razão E se dá É a bonita Esclosa E faz o verbo O verbo O verbo Ampar Momentos de paixão Uma telura Que jamais senti Cheirar em vão Qual o melhor caminho A seguir Amar ao meio Mas me de quem Na minha vida Só Me seduziu Me seduziu Pusse o olhar Nilo e vazio Sem dó Enquanto Enquanto é bom Será você a cura Pra essa dor Estará sim Um coração Que sofre Por bom Tão lindo E tão bom Né A cura Dos meus Que o destino Traçou E não me deixe Em paz Sou eu Sou a doença Você é a minha cura A razão Do meu viver De quem Tanto procura Amor Eterno amor Eu quero ouvir Suas Amor Pra nossa Sussumar E calma Agora sós É esse teu Valeu que eu sempre quis Tão linda Tão linda Tão linda Vem Tão linda Tão linda A cura Dos meus Que o destino Traçou E não me deixe Em paz Sou eu Sou a doença Você é a minha cura A razão Por meu viver De quem Tanto procura Amor Eu quero ouvir Só a voz No quadro Sussumar E calma para sós É esse o devaneio Que eu sempre quis Pra nós Que é esse É esse o devaneio Que eu sempre quis Pra nós Então é esse É esse o devaneio Que eu sempre quis Pra nós Vamos pro Dó maior Dó maior Dó maior Eu ouço a brisa leve Para nós À noite É demais Perceber Que o amor Que eu lhe tenho Me provoca Me invoca E me faz Às vezes Fazer coisas Solas À toas Coisas solas Demais O princípio A nação Do sorriso Do mar Até que o outro Pare de cantar É gosto Do gosto A carícia Ao som Da poesia Do som Vão em navegar Do revanço Do avião As estrelas Vão cuidar Para a noite Clarirar Uma ponta de luz Que os sonhos Conduz Do sonho Você no meu mar Todo sonho Verdadeiro É de te contemplar Por um ano inteiro Te amar Já Para o Para o A Lá, 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 lá. Te encodeci de olhar E se querendo a lua Só não posso te esquecer Pois você é a luz Que me conduz aonde for Se me quiser afetuar Com o prazer vou te levar Ao seu próximo mundo, amor Só não posso te esquecer Pois você é a luz Que me conduz aonde for Se me quiser afetuar Com o prazer vou te levar Ao seu próximo mundo, amor Tá pintando um calafrio Te pensar na solidão Esse amor é desafio As sementes da paixão Que na fria madrugada Chega pra me dominar Vem a lua iluminada E a minha visão Que eu sonhar Oh 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 Dona, dona do meu pensamento Eu sem você sofrimento Quero de novo te amar Vem cá, vem cá, vem cá Vem me fazer um carinho Vem me cobrir com um beijinho Ser a dona do meu lar Vem me beijar Vem me abraçar Com seu calor Com seu amor Pois só assim eu serei feliz Vem me beijar Quero de novo te amar Não dá Eu posso ficar Posso ficar sem comer Posso ficar sem beber Posso ficar sem fumar Mas se eu ficar sem ti Vou de novo te sem você Não dá Posso ficar sem comer Posso ficar sem beber Posso ficar sem fumar Eu percebi no seu olhar Um anjo pode me guiar Você é o que não vai desabar O mel do meu prazer Ah, o nó que não vai desatar A luz que veio pra ficar no coração E sabe que é sofrerá E sabe que é sofrerá Você também já percebeu E o seu prazer Vou só eu A solidão já se perdeu Vou te fazer feliz Vem Se o destino diz assim Vou pra você Melhor pra mim É impossível duvidar Minha vida Linda Pede pra Deus abençoar O nosso amor eternizado Abre meu coração Em vida Vem Meu pedacinho de maçã Me pinto na tua manhã Com esse cheirinho bom de fêmea Gostosa Vem Preciso tanto de você Eu quero ser seu bem querer Você é minha almas Fêmea Fêmea Vem Meu pedacinho de maçã Vem ver no mar toda manhã Com esse cheiro e um bom de fêmea Ela é muito gostosa de nem ser rosa Preciso tratar de você Eu quero ser sem bem querer Você é minha alma gêmea Diz que me ama Mesmo que seja mentira Mesmo que por brincadeira Tem que eu fique na mira Sem ter nada de ilusão Sonhar nunca foi, irmão E você é do sonho presidiano Pois saiba que quando estou quieto Estou com certeza viajando E segurando sua mão Pois saiba que quando estou quieto Estou com certeza viajando E segurando sua mão Transforma em verdade esse meu dom de sonhar Viver a sua mão, irmão, bonzinha já É loucura te olhar e não Te desejar Então mente pra mim Eu quero acreditar Transforma em verdade Esse meu dom de sonhar Viver a sua mão e vamos viajar É loucura te olhar e não Te desejar Então mente pra mim Eu quero acreditar A menina dos meus sonhos Não entende o meu sonho Ela não percebeu Ela não percebeu O meu desejo Não entende o meu sonho E eu aqui sofrendo Na nossa sem poder amar A menina dos meus sonhos A menina dos meus sonhos Olha e não vem que eu preciso Que eu preciso de amor De uma nova paixão Viver feliz Viver feliz na vida Com ela no meu coração Não consigo ficar com ninguém Com ela no meu coração Ai meu Deus o que posso fazer Minha amiga não fica paixão Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração Eu não consigo ficar com ninguém Com ela no meu coração Meu Deus o que posso fazer Com ela no meu coração Ai meu Deus o que posso fazer Minha amiga não fica paixão Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração Conta O que você viu em mim Meu bem me conta Dos meus casos de amor Beijo e acorda E na segunda paixão O sentimento E você não me esquece O seu momento Conta Conta pra mim Jura Jura Que jamais Amou assim outra pessoa Acredito e juro Que não foi à toa E se é coisa do destino E nem eu mereço Minha felicidade Eu sou Meu endereço Conta Conta pra mim Jura Jura Que é paixão Mais feliz Meu coração Sonho Sonho Vou te sonhar Queridos braços Sempre acordar Te amo e sempre vou te amar E nada vai nos separar É só você cuidar de mim Cuidar de mim É só você cuidar de mim Nossos corpos cansados de tanto se dar Eu levanto esse desejo tentando não te apontar Mas você toda linda quer recomeçar Eu não posso ficar Pois você sabe bem que o Luiz é casado Muito bem casado E que o nosso romance pertence ao passado Minha vida é pra isso, só que eu estava errado Pois você sabe bem que o Luiz é casado Nunca foi casado E que o nosso romance pertence ao passado Minha vida é pra isso, só que eu estava errado Eu chamo a Kimbo Vieira Pois estou na salada nela que eu pensei Me desculpe a franqueza Mas a última linda também me machuquei Só me deixa então E porra seu perdão E deixar meu adeus Adeus Eu já marquei bandeira Quando estava gelado foi lá que eu pensei Me desculpe a franqueza Mas a última linda também me machuquei Só me deixa então E porra seu perdão E deixar meu adeus Não, eu não estou Preparado pra te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabasse a fina andar Não vou aceitar mais sua mente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Vou te admirar Se não for mudar Se não for mudar E não sei se fico me achigo Pois como o perigo Dos nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar Se você chegar E me encontrar E me encontrar Porra, eu lhe peço um favor Espeito insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Se é pra te ver sorrindo Eu sou capaz Até chorar Mesmo sem merecer Se perdoar Eu vou Me entregar de verdade Na certeza de encontrar No caminho da paz E com você Viver A mais sublime paixão Que faz qualquer coração Sonhar E acreditar Que desatrando no mar A vida vai ser melhor Pra nós Pra nós Por mais Por mais Que você diga Não pra mim No fundo Eu sei que não É bem assim Pois o Sinome é o Causador Da dor Mas sei que tudo isso passará Se nos meus sentimentos confiar O nosso fogo vai ter mais calor Amor Amor Nosso sábio é mais forte que existe, mas há quem insiste em dizer que acabou Diz também que é coisa do passado, mas há quem insiste em dizer que acabou Diz também que é coisa do passado, há quem insiste em dizer que acabou Diz também que é coisa do passado, há quem insiste em dizer que acabou Há quem gosta e diz que não gosta, o sábio é as costas, só plantar o braço de você Há quem sente que o sábio é quente, o sábio é com a gente até o aprecer O fulido merece respeito, é mais o que o problema, filosofia O sábio é alegria, amor e poesia, igual o povo a sonhar O sábio é a minha calma, é a luz que envolve a alma, o sábio é continuar O sábio é alegria, amor e poesia, igual o povo a sonhar O sábio é a minha calma, é a luz que envolve a alma, o show tem que continuar Brilhando no céu Hoje o moço da varinha Traz o doce da esperança Com confete de alegria Pro suspiro da criança Uma bananada, minha cicarada Com celerada pra encantar você Embala um juquinha, focada, pipoca Jejoba, paçoca, eu só escolhi Hoje o moço da varinha Traz o doce da esperança Com confete de alegria Pro suspiro da criança Uma bananada, minha cicarada Com celerada pra encantar você Embala um juquinha, focada, pipoca Jejoba, paçoca, é só escolhi Deixa o moço passar Deixa o moço vender Você não precisa comprar Você só precisa vender Toda que eu arriscar Não vou dar nem pra comer Hoje meu filho me espera Igual o seu filho me espera você Deixa o moço passar Deixa o moço vender Você não precisa comprar Você só precisa entender Todo o que eu arriscar Não vou dar nem pra comer Hoje meu filho me espera Igual o seu filho me espera você É quem hoje meu filho me espera Igual o seu filho me espera você Hoje meu filho me espera igual o seu filho me espera a você Hoje meu filho me espera igual o seu filho me espera a você Hoje meu filho me espera igual o seu filho me espera a você Só ela quem traz, ela me traz o café Na cama, nem ela como ninguém E enxava meu tempo, meu tempo, meu tempo, meu bem Na cama, reclamar, me mexer pra reclamar De gratidão me abusa, faço tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça E sempre a reclamar, de gratidão me acusa E faço tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Só ela quem traz, ela me traz o café Na cama, nem ela como ninguém Me chama meu tempo, meu tempo, meu preto, meu bem Na cama, reclamar De gratidão me abusa, faço tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça E sempre a reclamar, de gratidão me acusa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Dona filha, dona filha, dona filha, cadê ioiô? 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 É que o barracão é seu, vou desocupar Coração é meu, vou desabafar E dá meu violão que eu vou embora Eu quero mostrar a senhora que eu tenho aonde morar Barracão Barracão é seu, vou desocupar Coração é meu, vou desabafar Me dá, me dá, me dá, me dá Me dá meu violão que eu vou embora Eu quero mostrar a senhora que eu tenho aonde morar Quero sim, quero mostrar a senhora que eu tenho aonde morar Quero mostrar a senhora que eu tenho aonde morar Barracão é maior, barracão é maior, barracão é maior Eu pisei na folha seca me fazer Eu também pisei na mesma folha me fazer Oh, chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Juro por Deus que não minto com sinceridade Eu vou te contar porque Eu pisei na folha seca me fazer Eu também pisei na mesma folha me fazer Oh, chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Oh, chuá, chuá Chuá, chuá Paneiro Chuá, chuá Paneiro Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chacode Meu nome é cadaquinho, eu vou começar Mas o som do paneiro não pode voltar Não pode Pra fazer o pavó de pé no chão Me dê o tempo pro quebrão É sempre a sacudir Sacode Meu nome é cadaquinho, eu vou começar Mas o som do paneiro não pode voltar Não pode Pra fazer o pavó de pé no chão E derro o tempo é tudo Se falar da alegria Vai sair mais bonito o meu som Se for falar de amor Eu canto o samba Tu só fez essa graça porque a Franchele tá aí hoje Eu canto pro samba Na vida é que é mal Os banque-mecos e as meninas façam o carnaval nos bares La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Vou botar no pavó de amanhã E já deu o vorada Já deu o vorada De volta amanhã Eu já sinto saudade do nosso Tantar Batendo no peito Assim não tem jeito Vou botar no pavó de amanhã Repique o pandeiro, cavaco e tantã Vou botar no pavó de amanhã Vou botar no pavó de amanhã Corre, repique o pandeiro, cavaco e tantã Vou botar no pavó de amanhã Vou botar no pavó de amanhã Eu acho muito legal Quando a gente canta um samba Você não sabe? Olha o Max É o WB do Carnaval Ficou legal pra caramba Louca mais se faz isso Fá, a gente sabe muita coisa, né? Então, vambora E tem uma boa noite mais Fá de casa do azul Minha estrela da paz Meu cruzeiro do sul Me dá por favor Que eu não posso viver Hoje tem o amor Que eu não posso viver Hoje é do seu amor Que o amor é de paz Seu amor é de mal Vai ficar tudo azul Minha estrela da paz Meu cruzeiro do sul Me dá por favor Que eu não posso viver Longe do seu amor Que eu não posso viver Longe do seu amor Grande festa No barrago do negro João Bandeiro, cavaco e viola Sobre a luz do latinal Grande festa Grande festa No barrago do negro João Bandeiro, cavaco e viola Sobre a luz do latinal De alegria Dona Maria chorava Para o bebê que nascia Aquela gente cantava Mesmo a pouco Leite a pouco Pão Aquele bebê foi crescendo Vencendo as barreiras Desse mundo pão Devolvido no pandeiro Aquele bebê que cantava Descalço na rua e o léu Assupia o teu dojo Meu nome é do meu noel Conhece e se trocou Com a luz e gelo No barracão na favela Nas criseiro de jabô Escrevendo a luz de vela Mais uma canção de abô Lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá Lá-lá-lá, Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Baixa, baixa Qual o nome do aniversariante? Qual o nome do aniversariante? Qual o nome? Qual o nome? Glauci Feliz aniversário, muitos anos de vida Saúde, paz, papai do céu te abençoe Vamos lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Sol maior, sol. 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 É que não sou o espaço Pra outro alguém Ninguém é saudade, só que a minha não tem um abraço Dote mais dinheiro, eu tenho dó Qualquer proposta eu vou jogando fora E cada um que bate aqui nesse bobo A nação não passa nem na porta Se essa boca eu não vejo mais tão bem Se esse abraço não fosse tão grato Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se esse abraço não vejo mais tão bem Se esse abraço não fosse tão raça Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se esse abraço não Só tem esforço pra você no coração Querendo voltar Você me calizou Queria terminar Queria terminar Já vi que eu Não tive a intenção Já dá na porta da mão Mas eu resolvi parar Olha só Eu tenho medo de medo Já já te disse E esse é um conceito que posso fazer Mas sabe que eu te amo De verdade Não tem nada Ah, nem não mais Fala entre a gente O nosso pra valer Será que tem certeza do que vai fazer? Acho melhor pensar Voltar atrás Logo eu Que bate de frente com toda essa gente E que luz e seu Logo eu Peguei no teu jogo Peguei no fogo O que a minha tem Amo eu Amo eu Amo eu Vim sem você Todos os dias Nessa cama vazia A saudade justa Se é meu coração Aonde estiver meu amor Aonde você estiver Eu vou lá Eu vou lá A razão do meu viver Merece do céu Merece do céu A paz da vida da paixão Pois é Se é um presentinho É meu coração Oh, 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 oh Não te leva pro cinema Mas ficar fazendo cena Quando eu passo Perto de você Não te leva pro palote Meu Deus Como é que pode? É difícil de entender Diz que a mãe não queria Acertar na loteria E ganhar numa mulher assim Mas esse seu namorado Vai dar conta do perigo Quando eu te roubar pra mim Eu vou te dar amor 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 Se ele não fizer direito Tem nada não Eu vou te pegar de jeito E vou roubar o seu coração Se ele não te der Vai te perder Eu tô um tempo na fila E será que eu vou você Não te leva pro cinema Mas ficar fazendo cena Quando eu passo Perto de você Não te leva pro palote Não te leva pro cinema Eu vou te dar amor 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 Eu vivo na esperança E vou na fé A vida bate forte quando o tempo Tem que ser valente Não importa se a homem ou se a mulher Se tá duro com dinheiro Tá aberto Já conversa na barriga Antes de nascer Só uma sorte da corrida Vai sobreviver Se tá difícil Faz uma boa nação Dobra o joelho E pede meu irmão Que Deus tá sempre ouvindo Tá aberto pra quem é merecedor Porque tá junto na batalha E tem valor Acredita que ele tá agindo Sem combate o tambor Outro dizer adeus Depois de terça na mão Foi Maria quem deu Faz o que você quer Sem combate o tambor Outro dizer adeus Eu te desço na mão Eu te desço na mão Sofrer Esquecendo a briga Que deixou ferida E que até longe Não cicatrizou De amante Passagem da humilidade Abre o coração Todo tem sentido E tem razão Qual é o seu gosto do meu Chega mais perto de mim Passa de conta que eu sou seu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor E na hora de perder Qual é o seu gosto do meu Chega mais perto de mim Passa de conta que eu sou seu namorado Amar você é bom demais Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor E na hora de perder Amor E na hora de perder Amor, amor, amor E na hora de perder Amor 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 Em quase toda porta Bate te procurando E quase ninguém se importa Com a dor que estou passando Se por acaso por aí Alguém vier me perguntar O que foi que você me deixou Eu vou ter que contar Verdade Em quase toda porta Tá a gente procurando Quase ninguém se importa Qual o que estou achando Se por acaso por aí Alguém vier me perguntar O que foi que você me deixou Eu vou ter que votar Beijinha no chão do morrer Na felicidade Não sei como pude esconder A felicidade Talvez Tenha sinto a maneira Da porta se abrir e se dar Me perdi de verdade Amém Meu amor é um vício De querer Mas é muito difícil De entender Mas é muito sincero Eu não quero de novo Te Me perdi de verdade Meu amor é um vício Meu amor é um vício Te querer Te querer E o seu amor é difícil Te entender Mas é muito sincero Eu não quero de novo Eu não quero de novo Não reflete Não reflete um drama Não reflete um drama Não A expressão Tentando O céu É deserto Sem brilho De lua Seu corão da luz Seu olhar Vem me guiar Produz Meus passos Por onde quer que eu vá Cia 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 E se o clarão da luz Não se molhava em minha Com luz Meus passos Por onde quer que eu vá Quando eu não puder pisar mais a avenida Quando as minhas salas não poderem aguentar Levava o povo Junto com a minha samba O meu anel de bamba Entrega quem mereça usar Mas quando Eu não puder pisar mais a avenida Quando a minha cara não puder aguentar Levava o povo Junto com a minha samba O meu anel de bamba Entrega quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo esquiando A minha escola perderam ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Nessa pista eu não estou O meu pedido final Não deixe o samba Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba Não tem que me afastar Eu tenho que me afastar de ti Eu juro que eu não chorei Não deixe o samba Eu não tenho que roubo O meu anel de bamba Não deixe o samba Caso com o Sesquim Caso lá maior pra mim Lá maior, lá maior, lá maior Meu amigo Charlie Meu amigo Charlie Brown Charlie Brown, Charlie Brown Meu amigo Charlie Brown Meu amigo Charlie Brown Se você quiser, vou me mostrar Olha, São Paulo, terra da galoa Se você quiser, vou me mostrar Bahia de Caetano, a nossa gente boa E se você quiser, vou me mostrar A lebre mais bonita do imperial E se você quiser, vou me mostrar Meu vinho de janeiro, nosso carnaval Ei, meu amigo Charlie Brown Meu amigo Charlie Brown Ei, meu amigo Charlie Brown Charlie Brown, Charlie Brown Ei, meu amigo Charlie Brown Meu amigo Charlie Brown Ei, meu amigo Charlie Brown Se eu quiser fumar, eu fumo Se eu quiser beber, eu bebo Pago tudo que eu consumo com suor Do meu emprego Confusão ou não é novo Mas só bem, não peço a grego E um dia a minha promo Tenho fé no meu amigo Eu só posso ter chamego Qual que me faz cafuné Como rompí no morcego É o homem e a mulher O meu linguajar é novo O meu não sou Falando grego Eu tenho a mão dos amigos de fato Nos lugares onde eu chego Eu me estou descontraído Nem que eu tivesse bebido Nem que eu tivesse fumado pra falar Na vida nega Mas digo sinceramente Da vida uma coisa mais cheia É gente que vive chorando De barriga cheia Mas é gente É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia Mas é gente É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia Aquela noite estava mal Problema emocional Não ia nem sair Queria me esquecer Depois do que sofri Bom se convencer Eu sorriso